Produzir sementes certificadas envolve muita técnica, inovação, conhecimento, tecnologia e dedicação. A definição do potencial produtivo de uma lavoura ocorre na semeadura, onde a semente é o ator principal desse processo. Sem semente de qualidade, é impossível se obter alta produtividade. É única e exclusivamente, através do uso de sementes certificadas, que o melhoramento genético é reconhecido. Pergunte a um agricultor quanto ele almeja colher daqui a 10 anos. Em seguida, pergunte se ele acredita que ele vai chegar nesses tetos produtivos com as cultivares que existem hoje. Eu tenho certeza que a resposta será não. Assim, fica evidente que nós necessitamos do melhoramento genético para evoluir em produtividade. Novas biotecnologias têm o objetivo de facilitar a vida do agricultor, de resolver problemas complexos e de difícil solução através de manejo e ferramentas mais simples. Junto com a biotecnologia, vem a responsabilidade do agricultor de utilizar essas maravilhas genéticas de forma responsável, sempre prezando pela sustentabilidade dos sistemas produtivos. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. Atenção!